Hoje dia 14 de junho é o dia do doador de sangue, é o dia mundial do doador de sangue, que na hora que eu conversei ali com a Mayra, que é a nossa produtora, eu falei dia do doador, mas não é novembro, mas em novembro é o dia nacional, hoje é o dia mundial dessa ação que apenas você pode ajudar a salvar vidas. Vamos assistir. É solidariedade, no meu caso eu sinto muita gratidão. Gesto de amor, solidariedade. São 450 mililitros na bolsa de sangue, que além de conter vida, também tem esperança. A necessidade de sangue é universal, sendo essencial para tratamentos e intervenções urgentes e pode ajudar pacientes que sofrem de condições com risco de vida. A gente sempre fala que os doadores de sangue são pessoas fora da rua, pessoas diferenciadas. São anjos na terra, porque toda vez que você doa sangue, você salva pelo menos quatro vidas. E a gente sempre lembra que a doação de sangue é altruísta, é voluntária. Para ser doador de sangue, a pessoa precisa ter acima de 50 quilos. Está entre 16 a 68 anos. Além disso, ter uma boa noite de sono, se alimentar bem antes de vir e também beber bastante água. E assim, estará preparado para fazer esse gesto tão solidário. Às vezes as pessoas confundem, pensam, confundem exames laboratoriais com doação de sangue, então tem que vir bem alimentado. Só evita ingerir alimento gorduroso. Tem que trazer um documento de identificação oficial com foto. Além de doar sangue, o doador também pode doar somente as plaquetas, que é um processo que tem mais etapas, como explica o de Marans. Vai para uma máquina e ele vai doar só esse semacomponente, só a plaqueta férias. Para isso, esses requisitos são um pouquinho diferentes. Tem que ser doadores fidelizados, tem que ter via calibrosa e outros requisitos mais. Para a pessoa saber se ele pode ser o doador de plaqueta, na hora que ele vem doar sangue, ele passa um serviço social na captação, que a gente vai fazer as orientações direitinho. e ver se ele será um possível doador ou doadora de plaquetas férias. A Analu é doadora de sangue há 18 anos e começou a doar plaquetas há dois, por causa de uma prima que estava com leucemia. Na época, a minha plaqueta era baixa, eu não passei pela avaliação. E daí, consegui vários doadores, graças a Deus, na época, mas não foi o suficiente para salvar a vida dela. Só que, mesmo assim, depois eu consegui aumentar minhas plaquetas e me cadastrei, passei pela avaliação e faço doação até agora. E no Dia Mundial do Doador de Sangue, a homenagem para todos os doadores de sangue e conscientizar aqueles que não doam sobre a importância deste ato, que é responsável pela salvação de milhares de vidas. Mais uma vez, parabenizar os nossos mais de 60 mil doadores cadastrados e aqueles que vieram doar sangue e não apareceram nesses dias, por eles, por motivos, compareçam, nos ajudem a nossa missão. A FEMERON tem uma missão que é salvar a vida, é isso que a gente faz aqui. Eu já sou doador, estou muito grato por isso. E é uma coisa rápida, não causa dor em nada. Gesto de amor, muito bom, ótimo. Porque não é o dinheiro que vai sempre salvar uma vida. Às vezes eu só preciso de uma gota de sangue, eu preciso de uma bolsa de plaquetas.